Todo ano, todo começo de ano, os pais já sabem, é época de comprar o material escolar. Além de procurar os preços mais baixos, é preciso ficar atento a um detalhe importante. Todo material precisa ter o selo do Inmetro, que garante a qualidade e a autenticidade do produto. Fim das férias, início das aulas. Os pais recebem listas de material escolar e já sabem o que procurar quando fazem as compras. Há o preço, né? E a qualidade também, mas o preço hoje em dia na crise que a gente anda, a economia é uma coisa muito importante. Eu fiz dois orçamentos e procurei o melhor preço para comprar, a melhor condição de pagamento também. Os pais devem ficar atentos a outro detalhe importante. Somente o material escolar com certificado do Inmetro pode ser vendido em todo o país. O selo deve estar na embalagem. Se for um material vendido a granel, como lápis e canetas, a embalagem deve estar próxima ao produto para que o consumidor identifique o selo. O diretor de avaliação de conformidade do Inmetro comenta alguns dos problemas que ocorrem com produtos não certificados. Principalmente com toxicidade de borrachas, de lapiceira, lápis de cor, que eventualmente continham substâncias tóxicas e também metais pesados. Então, em função disso e dado o risco que isso oferece para a criança, nós decidimos regulamentar. Comerciantes cujos produtos estiverem sem o selo do Inmetro podem ser penalizados com a apreensão do produto e multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Alfredo Lobo aponta outros cuidados na escolha do material. É importante também que os pais e responsáveis pelas crianças façam seleção adequada, produtos compatíveis com a idade das crianças, que comprem no mercado formal, que exijam a presença do selo e jamais comprar esse tipo de produto no mercado informal. Ele certamente vai ter alguma contaminação com metais pesados, com substâncias tóxicas, terá superfícies cortantes. Então, é muito importante que exija a presença do selo e que compre no mercado formal e exija a nota fiscal. Então, vamos lá.